Quando será que eu vou te ver? Mas tenho que deixar a morte de ver E tenho que te esquecer E quando tem outra pessoa O que é que vem atrás de mim? Porque quando era por amor Eu não posso mais viver assim E o que é que eu vou te ver? Quando será que eu vou te ver? Mas tenho que deixar a morte de ver E tenho que te esquecer E o que é que eu vou te ver?